Olá, olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao nosso workshop de hoje. Eu sou a Joana e quem nos tem acompanhado sabe que reservámos este dia para os mais novos porque o Dia da Criança está aí a chegar e nada como um projeto diferente para fazer em casa, com a família ou até, quem sabe, na escola com os amigos. O projeto é muito simples e junta duas coisas que todas as crianças adoram, que é brinquedos e sujar as mãos. É ou não é? Então, preparem os vossos mini jardineiros para um chiqueirinho muito divertido, mas também muito gostoso. E quem mais para apresentar este workshop, que não é a nossa convidada de hoje, porque é impossível falarmos de mini jardins sem falarmos dela. Portanto, ela está de volta, é a nossa fantástica e sempre doce, Elisabete Milaniçosa. Bem-vinda, Elisabete. Obrigada, Joana, muito obrigada. Está tudo bem contigo. Está tudo bem. É sempre tão bom voltar onde já fomos felizes. Exato, vamos fazer outra vez. E temos aqui mais um projeto super fofinho. Vamos fazer um mini jardim no brinquedo reciclado, reciclado, reutilizado. Reutilizado. Exatamente. Pensando no dia da criança e aproveitando estas arrumações de primavera mais profundas que temos em nossas casas, tentar pensar na segunda vida que podemos dar a um brinquedo que já não usamos muito. Está lá no fundo o baú não vai para o lixo, mas também não tem grande utilidade no atual, não é? Portanto, a ideia será sempre aproveitarmos um brinquedo e dar-lhe uma nova vida. Reutilizar. Portanto, ter a consciência do objeto e aproveitá-lo para lhe dar uma nova vida e dar-lhe uma nova funcionalidade. Portanto, aqui a ideia será sempre aproveitar algo para criarmos o nosso mini-vago, neste caso. Que características é que tem que ter o brinquedo para poder usar? As características vão sempre depender muito do tipo de planta que nós vamos plantar. Nós agora optámos por usar hortelã, planta uma herba aromática e, efetivamente, uma das coisas que é necessário e sempre essencial é que o brinquedo seja à prova d'água. Portanto, se ele não for à prova d'água, a parte de baixo deverá ser forrada com um saco de plástico, por exemplo, para que não danifique o material, seja ele de metal ou de madeira. Portanto, criar uma resistência para que ele possa suportar a rega da nossa planta. Se for um peluche, por exemplo, temos que pôr um copo. Dá para ser um peluche. Dá, vai muito gostar do peluche. Com um copinho lá no meio. Mas qualquer coisa para evitar que ele se estrague. Sim, sim, que ele alargue, não é? Que se estrague, claro. Muito bem. Dito isto, no caso da hortelã, o que é que nós precisamos ter também atenção? Não ser muito fundo, portanto, estamos a ver aqui que a nossa caixa do caminhão não é muito funda. 5, 7 centímetros será o suficiente, mas tem que ter uma boca larga. Portanto, estamos a falar de um vaso não muito profundo, mas largo. Porque as raízes da hortelã são raízes que crescem em redor e vão acabar por saírem. Portanto, ela, como é uma planta invasiva, a raiz começa a ganhar espaço. Portanto, nós podemos que haja este espaço extra para ela começar a crescer. Eu reparei que levantaste o... tem uns furinhos de baixo. Exatamente. Sempre que possível, furamos o nosso brinquedo e podemos furá-lo com um burbuquim, uma professadora, uma chave de fendas, depende um bocado do material que estamos a falar, não é? É essencial que estes furos existam. Diria, é essencial. Era o ideal, não é? Às vezes podemos não querer furar o nosso brinquedo de estimação. Sim, um brinquedo que é preciso. Ai, é... Se assim for, apostamos, então, fortemente na argila expandida e na manta geotéxtil, mas, efetivamente, o furo será sempre a melhor solução, não prescindindo das novas camadas, novamente, da laca... Exatamente. A hortelã. A hortelã é uma planta muito interessante. Primeiro, porque está sempre muito associada e há que as crianças associam muitas vezes ao refresco, à limonada, a sabores de mentol e há tanta variedade que desde a nossa pimenta, a chocolate, a criança que adora chocolate, é ótimo, portanto, ela vai entusiasmar-se com esta planta, aquela que tem o sabor mais cítrico, gosta mais de limão, gosta mais de lanche, também é possível. Portanto, há um vasto leque pelos espinhos. Há, um vasto leque. E é uma planta resistente? De facto, é uma planta muito resistente, o que ela não é nada resistente é às temperaturas muito frias, não esqueçam nunca que ela é uma planta perene, portanto, ela no inverno acaba por desaparecer, as raízes continuam lá, mas as folhinhas acabam por desaparecer, acabam por morrer e na primavera dá-se um novo bom e começa a aparecer. Ok, estás a colocar aí um fator importante, eu provavelmente, se visse tudo a desaparecer, pensava que ela estava morta e ela estava fora. Exato. Não entrem em pânico, é normal. É normal. É normal. Ou seja, as raízes estão lá, só que ela é perene, ela perdeu, não é a sua flor ou a sua folha, volta à primavera e ela volta a florescer, está bem? Portanto, é normal. O que é que acontece? Ela dura bastante tempo. O que nós podemos fazer, efetivamente, é criar uma muda, vem o inverno, ela já está assim mais murchinha, já não está com esta vivacidez toda, não é? Então eu corto. Eu chego à minha planta, faço um pequeno corte, tento sempre cortar o nosso tronquinho, vou falar uma linguagem assim mais infantil também, porque tendo em conta o nosso target hoje, vamos assim a um raminho e tento sempre cortar na intersecção, ou seja, num encontro de duas folhinhas. Corte sempre antes dessas duas folhinhas, porque assim me permite que o rebento continue a subir. Consegues virar um bocadinho mais para cá? Vamos tentar virar aqui, vou sujar aqui um bocadinho. Portanto, eu tenho aqui antes das duas folhinhas, vou usar sempre uma ferramenta limpa e desinfetada, está bem? Portanto, tenho aqui uma mudinha pequena. O que é que eu faço? Está a chegar o inverno, a minha planta já está muito farrusca e eu vou querer plantá-la. Então, eu vou guardar a minha muda num copinho de água, está bem? O que é que vai acontecer? Ela vai ganhar raízes. No espaço de uma semana, a raiz começa a ficar branca e vai criar as suas raízes. Vai ganhar barbas. É, exatamente, umas barbinhas, não é? Sim. E aí sim, volta a plantá-la. Atenção, é colocar o pezinho assim, não é mergulhá-la dentro de água, não? Não é mergulhá-la, é só assim, exatamente. Só com o pezinho de água. Só com o pezinho de água. Até pode ser um recipiente, uma tampinha, não precisa ser um copo, uma tampinha. Só para realmente garantir que ela ganhe alguma raiz. É possível fazer a muda diretamente para a terra. Eu acho que para as crianças, até é muito mais interessante, enquanto experiência, eles no dia-a-dia virem espreitar o copo e derem, ah, já cresceu mais um bocadinho. Ah, já tem ali uma barbinha. E é muito interessante eles acompanharem o crescimento da planta num recipiente transparente com água, não é? E em menos de uma semana eles conseguem fazer esse acompanhamento. Na terra não se vê. É possível. Acho que é muito mais interessante fazer assim e nós próprios conseguimos controlar melhor o enrasamento da própria planta. Portanto, se nós quisermos, imagina, se eles quiserem oferecer aos amigos um pezinho de hortelã deles, ela tem que ficar na água quanto tempo? Mais ou menos uma semana? Uma semana. Uma semaninha. Acho que menos de uma semana ela já está a ter raiz. Já começa a ter raiz. Mas uma semaninha é o ideal. Portanto, o menino chega à escola com os seus pezinhos, não é? Com as suas mudas de... Podem oferecer aos amigos uns pezinhos de hortelã. Exatamente. E um pezinho deste depois desenvolve inércio. Depois é isso que eu ia perguntar. Depois vira aquela... Vira este arbusto gigante. É, é verdade. Este pezinho. Este pezinho depois de plantado, de facto, cresce muito. E imagino que nós agora já temos aqui um que já não tem quase nada. Não é? Temos aqui uma planta. Esta está muito apertadinha no vaso. Pois. Mas temos uma que já tem pouquinhas folhas. Nós, se tivéssemos um vaso maior, mais largo, tínhamos aqui o substrato. Eu punha no substrato, punha um bocadinho de substrato por cima e ela vai arrebentar novamente. O quê? Eu olho para isso e para mim já... Já era tesourada. Olha, isto já está morto. Vou cortar. Não, ainda vivo. Aliás, tem ali um brotezinho, não é? Portanto, se nós pusermos uma camada de substrato por cima, ela volta a nascer. Qual é mais ou menos a altura que atinge uma... Vai sempre depender muito do recipiente onde ela está. Uma coisa deste género, ela 10, 15 centímetros no máximo. Se nós plantarmos no nosso jardim, pode chegar ao máximo um metro. Ok. E consegue ser um metro bastante. É, consegue chegar sempre em alta. Olhemos aqui uma questão. Deixa eu ver. Já chegaram as perguntas. Já chegaram as perguntas. Boa. Então, vou fazendo. Vou fazendo. Enquanto ouço. A Paula Moraes pergunta. Tenho hortelã pimenta com hortelã chocolate no mesmo vaso. Será que não devia? Idealmente, não. Mas, se a Paula não sente alteração de sabor, não há essa questão. Ou seja, não é o ideal, mas também não é grave. A planta em si não se está a atrofiar uma à outra. É a mesma espécie, não é? Porque é a mesma hortelã. Pode, de facto, diminuir o sabor uma da outra. Ou seja, elas ficam prejudicadas a nível de sabor. Se não for sequer uma questão muito pertinente para quem usa a hortelã, pode não ser para fins culinários, por exemplo. Se não for decorativo. Se for decorativo não há essa questão. Aqui fala-se muito mais por causa do aroma ou do sabor, do paladar. Portanto, se nós não tivermos outra hipótese e tivermos aquelas duas, plantamos as duas. Plantar com outra erva aromática é que não de todos. Isso é um não não. Outra que não seja hortelã é que não. Assim, pronto. Mas depende realmente daquilo para que a Paula usa a planta. Mas estávamos a falar ainda da altura da hortelã. Quer dizer, se eu tiver um vaso muito alto, mesmo dentro de casa, ela cresce em altura ou começa a espalhar-se para todo o lado? Ela, de facto, começa a cair, não é? Mas se ela, se o vaso for largo, ela cai no substrato e, portanto, ela vai subindo. E vai subindo sempre. Também se faz a poda da hortelã. Portanto, é importante, se nós quisermos mantê-la pequenina dentro do vaso, convém ir podando o que, naturalmente, nós fazemos. Porque se a queremos usar para usos culinários, não é? Acabamos sempre por cortar e fazemos uma poda quase naturalmente conforme a nossa necessidade de uso e utilização. Essa poda também acontece para nós mantermos a sua forma e também o seu crescimento, não ser um crescimento disparatado e que não vá ao encontro inteiro com a hortelã. Apesar de no quintal até surgir ter ali a hortelã espalhada por todo lado. Sim, e é como eu digo, não só se sente o cheiro, que é, de facto, muito ativo, como, de facto, ajuda a prevenir certas pragas com outras plantas. Portanto, é uma mais-valia ao hortelã, além de todas as outras características que já falámos, não é? Desde as medicinais, à culinária, à decoração. Portanto, a hortelã é, efetivamente, para mim, das ervas aromáticas, a mais rica nesse sentido e muito fácil de cuidar. Para as crianças perceberem que há muitos usos para a hortelã. Sim, sim. E é muito interessante, por exemplo, na hortelã, a criança consegue... Há muitas ervas aromáticas e há muitas utilidades para cada uma delas. Mas a hortelã é aquelas que eles chegam aqui, cortam, passam por água e metem na linhonada. Eles viem aquilo a acontecer. Ela não foi cozinhada e desapareceu na sopa. Às vezes, até na canja, eu lembro-me que a minha avó fazia uma canjinha com uma folhinha de hortelã por cima e que dava-lhe logo um travo maravilhoso à canja. É uma coisa que eles veem a acontecer. Ela está presente no prato ou no refresco ou na água aromatizada. Ela existe, ela não foi triturada. Portanto, é uma coisa que eles conseguem, eles próprios, fazer. É direta. Eles associam aquela planta àquele prato ou àquele refresco. Então, é muito interessante. A hortelã também é muito bom. É muito bom e é muito digestivo. Também é calmante. Iamos ficar aqui a tarde toda a falar da hortelã. Também podemos mastigar como se fosse uma chiclete. Uma chiclete. Mais ou menos. Mas não comem da nossa lagarta. Ah, exato. Não. Se calhar, a lagarta está a mescar uma chiclete. Uma chiclete gigante. Ela continua. Ela já comou uma folha inteira. Ela já comou uma folha inteira. E aqui no caso não temos... Exato. Nem vamos mexer nesta. Vamos deixar o hábito a dela, não é? Vamos deixar a lagartinha. Mas, na realidade, se tivéssemos a lagartinha em casa, vamos deixá-la comer a nossa hortelã morisca? Não vamos deixar. Quer dizer, eu acho que depende um bocado da postura de cada um, não é? Nós podemos pegar nela e deixá-la noutro sítio, também no exterior. Ela come outra coisa qualquer, desde que nos agarra outra coisa. Não é porque ela estava por consumir a hortelã toda, não é? Sim, ela vai consumir a hortelã toda. Ela, de facto, já comou um bom pedaço da nossa folha. Já enchou a barriguinha por hoje. Já enchou a barriguinha. Mas ela acaba por estragar a planta. Sim. Mas, voltando ao nosso plantio, relativamente à hortelã... Ah, não de todos. Se houverá mais alguma questão... Ela tem só uma minhoca, deixa que ela venha para aqui e está tudo bem. Como há, para a hortelã. Voltando ao nosso plantio, portanto, já pusemos a lagartinha. Temos o nosso vaso improvisado, não é? Que é o nosso brinquedo reutilizado. Já o furámos. Dá para furar chave de fendas, burbuquim ou um improvisador. Uma coisa mais simples do que tivermos em casa. Depende dos materiais que temos. Fazemos assim uma caminha pequenina, então, com a nossa leca. É tudo muito pequenino. Neste caso, pouquinho, porque temos aqui um espaço mais curto. E usamos, o que é que é realmente importante? É o substrato. E a manta geotêxta? Geotêxta, sim. Pronto. Vais cortar um... Já cortei. Porque até boa. Vou aqui para... Se não tivermos manta... Alguma t-shirt se pode usar? Sim, uma t-shirt velha, qualquer coisa de algodão, que seja suficientemente... permeável, para deixar passar o excesso de água, mas não deixar passar o nosso substrato. Ou a nossa terra, como eu gosto de chamar. Ah, ok, não deixes passar a terra. Sim, portanto. O substrato. Por que se diz substrato e não se diz terra? Porque a terra não tem os condimentos e não tem os nutrientes que... O substrato é a terra trabalhada para cada planta, não é? E neste caso, nós temos aqui a Ciro Aromáticas, não é? Portanto, este saco é enorme para o que nós precisamos. Portanto, nós conseguimos daqui, de facto, plantar. E o que é que nós temos? Temos, de facto, aqui dentro todos os nutrientes que nós precisamos para uma primeira plantação das nossas plantas aromáticas. Exatamente. Pois eles aqui até dizem que é recomendado para o tipo de coisa, para o nosso tipo de plantas. Eles aqui falam da camomila, do manjericão, o orégano, alfazema, coentos, entre outras. E, de facto, em qualquer planta nós devemos ter sempre esse cuidado. Tentar sempre encontrar o substrato adequado. Isso também facilita a nossa vida, porque só temos que estar a dar... É como os suplementos, não é? Exatamente. Ajudar sempre a dar... No fundo, a planta é como o nosso organismo, não é? Se eu tiver uma alimentação má, a minha saúde também não vai ser grande coisa. Se eu tiver uma boa alimentação, não vou precisar de muitos medicamentos ou outras coisas para compensar ou suplementos para compensar as falhas da minha alimentação. Portanto, as plantas daí é igual. Portanto, vale a pena. Tem outra coisa que também facilita a vida das crianças, porque já está... Sim, sim. Exatamente. Tem assim no tacinho, é só pôr na colher e alimentar as plantas. E isso é, de facto, essencial. E o substrato é uma coisa que dura. Nós colocamos, imagina, daqui a um ano, ele tem que substituir o substrato. No caso da hortelã, como ela é perene, convém sempre fazer a muda depois. Ou seja, não esperar, porque o substrato dura cerca de seis meses. Mas como ela é perene, nós também aproveitamos, já que ela está... E vamos tirando mudas e depois fazemos uma renovação total do nosso vaso com as várias mudas e podemos dar aos amiguinhos, por exemplo, ou então plantar em vasos diferentes. No caminho experimental, comecem já a pensar nisso. Exatamente. Porque ela tem até essas bolinhas todas, devem ser os nutrientes, acho eu. Sim. E quer dizer, elas vão consumir esses nutrientes? Vai chegar uma altura em que a terra também já não tem o suficiente para... Sim, vamos ter que fazer essa muda, não é? Vamos ter que fazer essa... No fundo, é uma muda. Portanto, mudar o substrato. Às vezes, a planta pode ser realmente muito pulosa e ela já consumiu tudo o que tinha de nutrientes no nosso primeiro substrato e aí podemos, de facto, dar-lhe umbros de nioca, por exemplo, só para fortalecer mais um pouco. Umbros de nioca é... É um nome... É um fertilizante, pronto. Não dá a mexer. Umbros de nioca é um fertilizante, mas é... Misturamos ou... Misturamos, sim. Como podemos colocar sobre a... Misturamos. Tentamos misturar um bocadinho, nem que seja um bocadinho mais à superfície da nossa planta, se não estivemos a fazer a transplantação do vaso, pomos ali mais... Devemos colocar à face ou... Revolver um bocadinho a terra... Revolver um bocadinho, sim. Sim, sim, sim. Um bocadinho damos de nioca, muito bem. É, pronto. É o nosso fertilizante. Assim, mais simples de encontrar também nas grandes superfícies. Eu acho que os meninos acham muita piada, não é? Porque, ai, é de nioca... E depois não está a perceber como é que aquilo funciona. Sim, os meninos acham sempre piada tudo o que é... Nós não achamos tanto piada. Sim, mas o problema é crescermos. Pois é. Não é? Uma criança estaria super à vontade com a nossa... Com aquela minhoca. Com a nossa lagarta verde, florescendo. Nós também não tivemos medo nenhum da minhoca. Com amor, estamos super bem com a minhoca. Não, aqui entre nós, nós demos um pulinho quando descobrimos que tínhamos ali. Quando ela apareceu foi, o que é isto? Mas agora já estamos a conviver bem, não é? Já estamos. As crianças é ao contrário. Primeiro ficam logo fascinadas com a minhoca. Nós vamos ganhando medos e repulsas ao longo da idade. Porquê? Porquê, não é? Porque é tudo tão natural. Exato. E é isto também que nós não queremos perder. Portanto, mesmo crianças que vivam na cidade, nós queremos garantir que elas têm este contacto. Têm este contacto pela natureza. Nem que seja neste caminhão minúsculo, não é? Ou no baldezinho da praia. Nós podemos ter plantas dentro de casa, não é? É preciso termos um jardim para poder criar uma planta. Exato. No caso da hortelã, podemos ter em casa, e essa é a ideia aqui, mas devemos tê-la sempre perto de uma fonte de luz direta, portanto luz solar. Eu diria dos mínimos duas horas por dia de sol. Está bem? O ideal, quatro, cinco horas. Mas ela aguenta bem duas, três horinhas. Mas convém mesmo ter sol. Ela fica sempre numa janela. Assim no nosso parapente. Também como é um caminhãozinho, podemos andar com ela até ao quarto onde estiver sol. Exatamente. Onde estiver sol, seis horinhas. Exatamente. Onde estiver sol, convém ela estar. Portanto, ela realmente aguenta muito bem as temperaturas altas, desde que seja regada regularmente. Temperaturas baixas de todo, ela não aguenta uma geada, por exemplo. Mas ela não gosta de frio, vento. Vente também não gosta muito. Não. Portanto, ela não gosta do inverno, basicamente. Pensando assim. Portanto, nós temos que criar condições que sejam mais típicas de um tempo de calor na nossa casa. Portanto, à frente da janela será sempre a melhor opção. Ou na varanda, onde tenha algumas horas de sol, porque de facto é importante para ela. Portanto, umidade e sol. É o essencial para o aflã. Sim. Estas duas. Estas duas. Chega para ela ficar assim vigorosa como está. Exatamente. Ok. Pus esta tua mantinha. Pus a minha mantinha. Eu sou muito fiel a estas duas camadas. Eu sei que há cápsulas que optam por não fazer, porque têm dos furos. Eu, com crianças, jogo sempre pelo seguro. Mais vale ter a mais do que ter a menos. Exato. Porque eu não quero nenhuma criança desanimada. Sim, porque eles são capazes de ter o copo todo lá para dentro. Exato. Sem maldade nenhuma, não é? Mas... Ah, já não sei quando é que reguei. Depois volto a regar. Pronto. Então, vamos pôr só um bocadinho. Eu aqui, como tenho um vaso muito grande, eu até vou desmembrar um bocadinho o nosso torrão. Vou sujar aqui a mesa toda. Não faz mal, pode sujar à vontade. A ideia é mesmo sujar. Sem criança outra vez. Exatamente. Ah, é tão boa. Vais encher com terra até cima? Não vou encher até cima, não. Porque o vaso que nós aqui temos, que vai ser aqui a nossa hortelã laranja, é de facto bastante grande e já está bastante desenvolvido. Eu até vou tirar daqui para vos mostrar. Mas, desculpa, não vais pôr a terra até cima porque... Ainda não. Porque vou apretar a terra que tenho aqui. Ah, porque vais... Ao usar a terra que está no vaso. Ou seja, eu vou ver como é que estão as raízes. As raízes estão... A sair de fora. Portanto, ela está a precisar urgentemente mudar de casa. Já não cabe aqui dentro. Então, nós vamos tentar aqui tirar a nossa etiqueta. Apertamos aqui um bocadinho. E não tenham medo de puxar. Apertar é para tirar, para soltar. É para desenformar, não é? É quase como se fosse um bocadinho. Vamos tentar desenformar. Ela, como está muito presa, eu vou partir as raízes. Não há, provavelmente, nenhum em partir as raízes. Não estamos a magoar a planta, bem pelo contrário. Estamos a fazer aquilo que se chama uma poda de raiz. Que faz com que ela depois possa crescer de uma forma mais liberta. Ou seja... É como cortar o cabelo? Não. É quase como cortar o cabelo. Ela depois volta... Pronto. Nós temos aqui uma menina muito aflita, não é? Portanto, eu vou abrir. Ela ainda está com muita água, que é bom sinal. Ela diz que ela está muito aflita porque tem as raízes... Porque tem... As raízes já estão aqui há muito tempo neste vaso. Portanto, como ela é muito vivassa e ela cresce muito rapidamente, que é uma vantagem da nossa planta para com as crianças, que elas veem o crescimento real a acontecer, o que acontece é que, como ela só tem este espaço, ela vai andando à roda, à roda, à roda, à roda, tipo carrossel. Quando já não tem mais espaço, começa a sair. Porque é só raízes. É só raízes. Portanto, nós vamos fazer esta podazinha de raiz. Eu sei, parece que é assim muito violento. Exato. Parece uma coisa agressiva. Mas não é. Mas há muitas pessoas que se queixam, realmente, quando compram uma aromática, dela morrer pouco tempo depois, estando nesse vaso. Se calhar é porque não pode... Sim, nós temos que sempre tentar mudar... Já não tem condições para crescer nesse vaso? Ela vai continuar a crescer, mas para fora. Mas o poso para fora não está em contacto com o substrato e, portanto, não está em contacto com a água. A ponta está muito mais longe de receber a água com que nós regámos. Não tem contacto com os nutrientes porque está pendurada. Portanto, isto não é propriamente uma daquelas plantas que possa estar pendurada, não é? Não é uma... Mas o ideal, então, é sempre... Se nós comprarmos uma... Comprar aqui uma aromática, levar para casa, não é deixar... É mudar de vaso. Sim, sim. E o que é que eu tenho que ver quando... Se vou comprar uma hortelã, o que é que eu devo observar na hortelã para escolher uma hortelã saudável, boa, cheirosa... Se tiver minhoca, se tiver esta larvazinha, está ótima. É ótima, ótimo. A primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer quando escolhemos a hortelã é, de facto, escolher a hortelã que mais gostamos. Uma criança que não é fã de chocolate, estar a comprar uma hortelã de chocolate não faz muito sentido, não é? Portanto, acho que isso é... A primeira coisa é escolher a planta que queremos. Porque estar a plantar uma coisa que, afinal, não gostamos, é o passo errado, não é? É logo andar para trás e há uma desmotivação e um desinteresse da parte da criança. Em termos práticos, tentar sempre comprar uma planta que não esteja com uma raiva, disto tão apertadinha, não é? Depois temos este trabalho também associado. Temos sempre de puxá-la um bocadinho para ver. É, para ver, sim. Ela aguenta puxar, estavas a dizer há bocadinho. Aguenta, aguenta. Ela aguenta tudo. Não é preciso ter medo de mexer nas plantas porque elas são bastante resistentes. São, são. E é realmente necessário ter esta força. Convém termos atenção às nossas funinhas, se não estão muito amarelas, se não está... Isto o facto destas estarem mais mortiças ou de estarem... Nós, agora, com uma poda, cortamo-las e vamos dar-lhe um novo ar. Ou seja, ela fica logo mais arrebitada e fica com um aspecto mais agradável. Isto não é a razão para descartar uma planta? Aliás, nenhuma razão é válida para descartar uma planta. Joana, já, pumba! Ou seja, comprar estas plantas neste estado, estamos a dar-lhe uma oportunidade. Porque esta mais do que a outra que está em perfeitas condições, esta sim precisa de sair. Esta precisa de ajuda. Portanto, havendo esse cuidado e essa intenção, nós estamos a ajudar a nossa plantinha, não é? Pronto. Eu vou tentar ainda continuar, temos aqui um trabalho muito árduo. E tu, já agora, não sei se vais falar mais à frente, mas... Diz, diz. Aquela plantinha que tu tiraste há bocadinho, não, aquele pezinho. Sim, o pezinho. A nossa muda. Depois seria o processo exatamente igual, a leca, a terra... A leca, a terra, um buraquinho... Um furinho. Um furinho. E pomos a nossa planta lá. Regamo-la, muito bem regada, porque todas as plantas, sempre que mudam de vaso, devem ser muito bem regadas. E a hortelã também. E o que é que é muito bem regadas? Eu faço sempre esta pergunta porque é... Sim. Porque é sempre muito relativo, não é? O que é que é... Há um saber empírico, não é? Que isto é o saber da experiência. Mas vai depender sempre, também, muito do recipiente ou do contentor onde ela está. A nós conseguimos sentir-o, ser planta está... Sim. Ele tem que estar sempre úmido. O solo, não é? O nosso substrato tem que estar sempre úmido, mas não encharcado. Ou seja, eu tenho que sentir que ele está úmido, mas que se eu aportar que aquilo não vai escorrer. Não escorre água. E agora, vou só sacudir aqui um bocado as minhas mãos. Também temos sempre a opção de algo deste género, que são os testezinhos que há, que nós colocamos no nosso substrato, no nosso vaso, não ocupa espaço nenhum, que é muito fininho. Portanto, nós colocamos e ele vai mudando de cor conforme a necessidade de rega da nossa planta. Assim é mais fácil. Assim é mais fácil. É uma pequena batota mais colocada. É uma batota para começar, porque depois já começamos a perceber. Sim. E é muito interessante, porque a criança tem isto como guia, mas depois põe o dedo e percebe. Ok, então quando isto está muito verde, então o substrato está nesta condição. Exatamente. Já está branco, já tem que regar. Então isto quer dizer que o substrato está mais checo. Como é que é o substrato mais checo? E, de facto, pode-se usar este tipo de soluções e de ferramentas para ajudar inicialmente na nossa rega. Eu vou tentar fazer uma loucura. Eu vou tentar plantar tudo e depois explico a hortelã toda. Ah, ela tem espaço aí para...? Tem. Eu vou pôr mais substrato, porque ela aqui, apesar de tudo, tem mais espaço do que tinha ali, não é? E pões o substrato depois, ou seja, tu fazes uma caminha com um pouquinho... Sim, porque eu não sei que espaço é que ela ia ocupar. Portanto, eu faço um bocadinho de substrato, ponho a minha planta e isto aplica-se a todas as plantas que nós queiramos pôr em vaso ou floreira e depois volto a pôr mais substrato até nivelar o nosso vaso. Ou seja, não é pegar exatamente naquilo que está ali, porque eu por mim fazia um buraco, punha a planta, tapava e já está. Não, convém sempre desfazer um bocadinho, criar esta... Sim, sim. Isto é o torrão, o que eu estive a desfazer é o torrão. Convém sempre desfazê-lo para libertar as raízes, para elas agora poderem se expandir num novo vaso que é ligeiramente maior. Também não convém comprar vasos muito maiores. Compramos sempre um bocadinho maiorzinho. Ah, isso é importante. Então pode ser... Não vale a pena. Vamos pôr uma hortelã... Bem, no caso da hortelã ela se cá até agradece, porque ela vai por ali adiante, não é? Mas depois para fazer a muda é muito mais difícil, ou para transplantar, ou para... E assim fazemos sempre tudo no seu peso e em sua medida. Olha, o Sr. Pedro... Só é, espero não dizer mal o nome. Boa tarde. Ele diz, também podemos usar suplentas desta maneira? Suplentas desta maneira? Desta maneira deve ser... De pôr num... De colocar num... Claro que sim. Claro que sim. Aliás, a Minimoo, não é? Que é o meu projeto, desenvolve exatamente projetos nesse sentido. Portanto, nós aqui estamos a falar de plantas que são para consumo, enquanto que as suplentas não se comem, não é? Mas são para decoração, portanto são ornamentais, e faz todo o sentido podermos usar inclusive a brinquedos mais pequeninos. Sim. Quando... Se tivermos um brinquedo mais pequeno... Não é? Isto é quase um vaso, mas às vezes temos a... Com uma suplenta vira só em cima. Com uma suplenta. E posso fazer um jardim de suculentas... Com os vizinhos. Com todos os meus vizinhos, nos meus copinhos de criança, não é? Ok. Portanto tem furinhos e tudo, portanto não tenho essa preocupação. Estes brinquedos já parece que já vêm todos preparados para isto. E portanto, de facto, é ótimo porque nos permite ter um mini jardim de suculentas ou de catos. Reaproveitando e reutilizando sempre o brinquedo que temos em casa e que ficou lá esquecido. Portanto, é muito interessante a reutilização destes brinquedos para dar-nos uma nova vida, literalmente. Porque é a vida depois da planta que cá fica. E então tem-se utilidade. E o brinquedo dura mais tempo na nossa vida. Dura. E valorizamos, não é? E valorizamos o brinquedo. Não é só mais um bocado de plástico ou outra coisa qualquer que está ali ao canto. Exatamente. Tal que faz espaço. E aqui damos-lhe uma nova vida e eu acho isso muito interessante. E acho que hoje em dia... Desculpa. Não, eu acho que hoje em dia a geração dos mais pequeninos está mais consciente. E temos que aproveitar essa consciência, desse cuidado e dessa atenção que eles têm para os incentivarem a fazer mais e melhor. E portanto, nada melhor do que o próprio brinquedo, que é uma coisa que lhes diz algo e que eles próprios pensam, mas eu quero realmente dar este brinquedo à planta? Eu não quero... É uma reflexão da parte da criança. E ela vai dizer, sim, eu quero. Sim, porque ela vai estar a dar, a deixar de usufruir mesmo, que já não usa o brinquedo. Mesmo não usa. É sempre aquela sensação de perda, não é? Ok, vou deixar de poder pegar nele e vou... Ou seja, obriga a criança também a refletir sobre a sua relação com o brinquedo ou com os vários brinquedos. Porque até chega à conclusão que se está a ter brinquedos a mais e que se calhar metade deles daria para vaso. Exato. Pois o quintal todo, se tiverem um quintal, é só brinquedos cheios de plantas. Exatamente. Eu não sei se o Pedro estava a perguntar também se... Lucas tem essa a questão? Se seria uma questão, por exemplo, misturar suculentas com as aromáticas, se era possível. Isso já não é possível. Ah, pois. Isso já não é possível, porque a suculenta não gosta nada de água, porque é uma planta assim, meio do deserto e esta nossa gosta muito, muito de água. Portanto, gosta... O poejo é uma coisa que está próximo da água. Portanto, o poejo faz parte da família das hortelãs. Portanto, são plantas que exigem muita água. Não enxergar, por lá está, mas muita água. E a suculenta é exatamente o oposto. Portanto, elas vivem em habitats diferentes. Não se iam dar bem. Iam ser as piores inimigas. Iamos ter uma batalha de plantas. E neste caso, iria ganhar claramente a nossa hortelã. A Natália Mendes pergunta. Que planta é essa? Porque a Natália só entrou agora. Então, Natália, esta planta que nós estamos a plantar é uma laranja, certo? E cheira tão bem! É assim que se faz, não é? O manjerico é assim que se faz. Assim basta só tocar na... Cheira muito bem. É ótimo. Cheira muito bem. É a hora de fazer inveja, não era? Exato. Nós estamos aqui com esse cheirinho bom. Não, mas é verdade. Nós estamos aqui com um cheirinho maravilhoso que em casa, infelizmente, não podem sentir. Mas agora com esta actividade já vão poder. Exato. Vem buscar uma hortelãzinha. É porque o cheiro espalha-se pela... Espalha, sim. Então é... Sim, é. E o verde, quer dizer, uma casa que tenha verde é logo uma casa naturalmente muito mais fresca. Aquela sensação, não é? De frescura. De abrir o pulmão. Nós dissemos sempre o... Sim. O refrescar, não é? E o renovar o ar. E no caso da hortelã, como tem sempre este cheiro muito fresco, do mentola ou citrino, de facto, é maravilhoso. Portanto, sim. Nós somos umas sortudas em estar aqui a trabalhar com a hortelã neste momento. Somos umas sortudas em estar aqui. Exato. E agora eu ia-te fazer uma pergunta. Pode ser. Porque tu há um bocadinho que tinhas falado destes pés e hilos. Sim. Neste caso, tu vais cortar ou podias, por exemplo, pôr aqui o substrato em cima, como tinhas dito há pouco? Eu posso pôr o substrato aqui em cima, consciente que ele pode entornar um bocadinho, estamos a falar de uma criança que vai mexer, não é? Mas vou, posso cortar. Aqui na ponta, não é? Já não chega a água. Esta, então, pronto. Agora não estou vendo. Esta ponta está morta. Esta ponta já morreu. Ou seja, não vai ser nada. Estas aqui ainda vão. Estas aqui ainda podem vir daqui. Se eu agora tivesse, de facto, um vaso maior, poderia colocar ela em terra, em substrato, não era? E ela ia começar a criar raiz aqui e depois fazia aquele efeito que a hortelã tem, não é? De tapete. Ah, ok. Portanto, ela realmente expande-se muito na horizontal, além de crescer para cima, também se expande na horizontal. Não parecendo estas coisinhas minúsculas que estão aí vão dar... Vão dar muito hortelã. Outros raminhos. Sim. Por acaso, eu até tinha reparado, acho que era nesta, que tínhamos... Não, não temos... Em termos de floração, é importante que nas ervas aromáticas se cortem logo os brotos, vou tirar aqui algumas que estão secas, que se cortem logo os brotozinhos da flor, porque de facto, depois perde a característica do aroma da erva aromática. Pois é. Porque ela floresce, certo? Sim, sim. Estou muito a ver a hortelã assim, mas ela tem uma flor. Tem uma flor, como todas as plantas. Tem uma florzinha, não é? Mas de facto, nós mal percebemos que ela está a florescer, devemos cortar o brotozinho da nossa própria flor para evitar que ela cresça. Oh! Não tenho aqui nenhum exemplo. Não é maldade. Não é maldade. Ela pode crescer e nós temos a nossa planta com flor. Conseguimos perceber bem que é um... Sim, sim, acho que sim. Vou só tirar... Uma bolinha branquinha. É, são umas bolinhas por acaso aqui, não tenho nada. Eu vou só tentar limpar um bocadinho. Estou a perguntar novamente, mas eu penso que já respondemos. Não faz mal. Se pode fazer este projeto com suculentas em vez de aromáticas. Sim. Ou seja... Qualquer planta... Qualquer planta, acho que sim. Não é uma abóbora, não é? Se calhar qualquer planta pequenina que possa... Que encaixe num... Sobretudo... Exatamente. As condições para se desenvolver. Temos que pensar que qual é o tipo de raiz que essa planta tem. Suculenta dá-se muito bem em copinhos pequeninos. Portanto, a raiz também é um bocado como a nossa Orpã. É mais... É baixa... Que roda, não é? Portanto, procura os nutrientes andando à roda do vaso. Portanto, aguenta muito bem em espaços pequeninos. Portanto, um brinquedo é perfeito para uma suculenta. E a nível de decoração também. Eu até posso falar dos catos. Tens umas necessidades como a suculenta. Com catos e crianças é preciso ter algum cuidado, não é? Usar umas luvas ou folhas de jornal para a criança não se picar. Exceptuando essa questão do picar, o cato também funciona muito bem como um jardim dos cowboys, do faroeste. É muito engraçado usarmos um brinquedo com esse efeito. Ou seja, de facto, funciona muito bem usar as suculentas ou os catos para... Olha, já são 2,45, mas... Ah, não! Ainda não acabei de plantar! Não, mas vamos acabar de plantar um instantinho. E nós, por exemplo, as coisas com amor demora mais tempo. Exatamente. Fazer sempre com amor. Com muito carinho, com muito cuidado. Portanto, agora vais colocar o resto da tempo. Vou. Tenho que ter um bocado de atenção, porque como o caminhão é um bocado inclinado, não é? Portanto, aqui leva mais substrato, aqui vai levar menos. E é possível a planta começar a... Não é como uma era que se vai enrolar aí? Não é como... Não, não se vai enrolar, mas vai sempre procurar... Se houver substrato, vai sempre procurar. Se eu agora enchesse o caminhão com substrato, ela acabaria por entrar... Não vamos fazer isso aqui, mas também seria jeito. Mas não temos muito tempo, infelizmente. Ok. Deixamos a fazer uma pergunta rápida. Sim. Está a plantar a hortelã e quando é que eu posso cortar... Imagina que eu transplantei hoje, ou plantei hoje, ou melhor... Sim. Mas antes, temos que regar. Ah, ok. Se não, não ficamos com... Agora sim, temos que regar. Se não, não ficamos com o processo concluído da nossa rega, da nossa plantação, está bem? Sempre que plantamos, inclusive as suculentas, que não são amigas da água, devemos sempre regar. Não muito, porque nós temos aqui pouco espaço e o nosso caminhão, mas... Ok. Um bocado. Pronto. Pronto. E como bem, não saiu nada de fora, porque temos... É, ainda não. Temos a Mata Jota e a Leca. Exatamente. Então, eu ia te perguntar, depois... Agora vais só fazer a limpeza, não é? Um bocado bonito. Um bocado bonito. Quando é que eu posso começar a tirar folhas para o meu refresco? Tenho ali uma limonada e quero pôr uma folha de hortelã. Eu posso tirar logo? Não. Assim, nós poder tirar logo podemos. Não é aconselhável, porque ela acabou de mudar de vaso e de substrato. Portanto, eu diria que assim, uma semaninha, só para ela se habituar à casinha nova, não é? Porque ela tem muita coisa nova agora, ganha umas rodas e tudo. Sim. Portanto, é muita novidade. É muita novidade para a nossa planta. Mas quer dizer, se tiver mesmo que ser tiramos, não é? Por aí, convém sempre é realmente tirar só o pedacinho que nós queremos e nunca tirar mais do que um terço. Pois é, é isso que eu ia perguntar. Tirar uns carinhos. Tirar aos pouquinhos, não é? É. Nunca tirar muito. Não se pode fazer uma limonada todos os dias e pôr uma hortelã todos os dias, não vamos dar recado da planta. Neste tamanho, sim. Neste tamanho, sim. Cortamos sempre com uma ferramenta, com uma tesoura, por exemplo. Aqui se calhar explica melhor. Aqui no cruzamento de duas. Ai! Aqui no cruzamento de duas. Cortamos por aqui assim, que é para ela continuar a crescer. Ok. Se ficar só pauzinha é mais difícil. Cruzamento de duas, cortar... É. Pronto. Esta linguagem assim, mais simples, para que todos possamos entender. Ok. Pronto. E seria algo assim... A gente está sempre... O tempo passa sempre a correr. Nós estamos preocupadas com o nosso... Mas conseguimos concluir o projeto? Conseguimos. Acho que ficou amoroso. Acho que não ficou nada por explicar. Muito importante depois colocar a hortelã ao sol, certo? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso então. Portanto, temos aqui já um e agora iríamos colocar o nosso para apanhar a luz que ele precisa, não é? Tão amoroso. Tão amoroso. E dá logo de facto... Fica logo um aspecto diferente. Fica logo, exatamente. É incrível. Completamente. E quando elas começarem ali aqui... Elizabeth, o tempo passa tão rápido. Muito obrigada mais uma vez por teres vindo. Adorei o teu projeto. Foi super giro. E falta a limonada, certo? Ah, obrigada eu. Vamos para a nossa limonada. Vamos lá. Bora. Tu tratas do limão, eu trato a hortelã. É cortar as rodelinhas, certo? Sim. Duas rodelinhas. Duas rodelinhas de limão. Ok. Está bom assim? Vais lavar a hortelã? Vou passar a hortelã aqui por água. Para mim é sem minhoca, só chavou. Ai, que cliente tão exigente que eu tenho aqui no meu quiosque de limonadas. Olha, já tenho aqui as duas rodelas. Vou passá-las só por água. Só para garantir que de facto não temos proteína extra. Não queremos proteína. Só a limonada. Temos que pôr. Ok. Hummm. Que bom aspecto. É mesmo limonada, sério? Sim, que bom aspecto. Hummm. Tem um ar super fresquinho. Gostei. Acho que depois disto nos vai saber muito bem. Acho que sim. Uma rodelinha de limão. É assim. Olha que bonito. Tcharam. Tcharam. Mas é o Beto. Tchim, tchim. Muito obrigada. Muito obrigada e eu. E olha, até à próxima. Agora nós vamos ver a nossa limonada. Não percam no próximo sábado o nosso próximo workshop que é Sabor das Urbanas. Até à próxima. Até para ouvir. Tchau. Tchau.